R.O.S.A.R. A C.A.R. A C.A.R. A C.A.R. Rosa! Sim, Ana? Bem bem! Não estou limpar a minha cabeça. Não estou limpar agora. Não, é porque eu tenho que ir limpado. Eu não estou limpar para trabalhar. Eu não cozinho, não cozinho. Nem lavar roupa. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Como você acha do lado? Não eu deписar essaólise a expressive. Ficou? Não, porque eu faço muito a sua parte. amba! Como você acha que acontece? Vai seingsar as coisas são Ger Switzerland. E como é que? E eu acho que Bakura é muito a sua parte. Eu acho que nada ganho de acordo com a sua mãe. Não acho que nada ganho da sua vida. Mas isso foiplarias quejamos chegar lá para se coloca. O que? Amém. Vão vôo trabalho! Amém, amém... Vão vôo trabalhar! Amém, amém... Credo! Eles não vão falar, eles vão falar. Eles vão falar, mas eu não vou fazer o que me rec서도. Ihééé! Espanta, Espanta.